Pessoal, vou mostrar aí três vezes que você tem que evitar na hora que a gente chegar nas suas costas, certo? Primeiro, a gente chegou aqui nas costas, ó. Fechando as minhas costas com o nosso estilizado, beleza? Aqui é a primeira que a gente quer ceder no pescoço e a segunda. Eu tenho que mexer aqui, ó. Eu tenho que mexer aqui, ó. Eu tenho que mexer aqui, ó. Eu tenho que botar os ganchos, vou alterando aqui, ó. Esse lado, vou alternando. Primeiro, você tem que ir em torno de cenagem, que é ir mexendo no mundo. Primeiro, você tem que ir aqui, você tem que ir para o cenagem. Entendeu? Esse é o primeiro é o que eu vejo para a galera competente. Quando você chegar aqui, você quer cavar aqui, preocupar mais com o estilizado no ponto. Ou então, você pode ficar em torno de cenagem, o cara pega, ó. Estrangula. Então, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu venho aqui, defender e tenta aqui, ó. Tem que ir para o cenagem. Tem que ir para o cenagem. Vou tentar o cenagem aqui, ó. Isso aí, ó. Entendeu? Beleza? Bom, o segundo, o segundo ponto, é quando o cara pega ali. Já está nas costas em casa. Ó, eu venho aqui. Você tem que ir. Daqui eu me engolho. Eu não me estico aqui, ó. Se eu deixar ele chegar aqui, olha como meu tronco está esticado. Aqui até dói, às vezes, as costas. Então, por exemplo, eu me encolho aqui, ó. Porque aqui, eu não vou dar essa pressa na lombar. Porque, imagina, daqui eu estou esparramado. Até que não pode ser confortável para girar. Então, eu tenho que ficar, ó. Um pulidinho aqui. Daqui eu vou trabalhar para treinar uma mancha. Para sair, certo? Então, esse é o segundo detalhe. Está pegado que eu mostro, ó. Muitas vezes, quando o cara está aqui, ele precisa de chamar. E, ó. Quando a gente fica aqui. Começando aqui. Ó, esse do lado. Ó. É que o meu mundo está só para o chão. Mais um detalhe. Quando o cara pega a minha esposta, é que o meu mundo está aqui, ó. Eu posso deixar ele. E o meu mundo está aqui, ó. E o meu mundo está no chão. Se ele não deixar o meu mundo no chão, ele não tem controle do meu padril. Aqui, ó. Se eu estou aqui, ó. E o meu mundo está no chão, ó. Estou forçando. Entendeu? E o meu mundo está no chão aqui. Agora, é o mesmo que eu vou ficar na situação, ó. Assim, no meu caso. Se eu deixar ele ficar, ele ficar aqui com o meu mundo e sair do chão. Aí, eu perco a força do meu padrinho. Então, eu, na verdade, vejo você, ó. Se você está abaixando aqui, ó. Se você ver como é que é mesmo, o cara tem que trabalhar bem esporte desse jeito. Eu estou em corrente fechada. E com a mão no chão. Aqui, eu posso fazer. Agora, eu posso sair, ó. Certo? Então, você vai ter três dedos que você tem que ficar ligado. Beleza? Obrigado. Obrigado.